Corre, corre, corre São tantas lembranças que carrego na bagagem De alguém que nunca vai sair da minha vida Apesar de saber que estamos aqui só de falsas Minha morte vai ser pra nós uma eterna despedida Eu sinto muito pelas desavenças Acho que não deixei muito claro O quanto a tua presença é importante Que pra mim cê não é um fracasso O caminho que segue divertido Se tá na hora de partir Mas nunca é um adeus Quando a noite parecer sem fim Não se apavore com a escuridão Pode chamar que logo estou aí Iluminando a tua visão Sigo até saber ser um cara aqui Mas não existe um dia em que me esqueci Nas velhas brincadeiras e das vivas Do almoço e família Já já eu chego por aí O laço de irmandade é o nosso tesouro Tão forte como o aço vale mais que o ouro Mesmo tu hoje sigo o outro lado Guardando aquele abraço E tanta história pra contar Quando eu te reencontrar Sinto saudade Mas os laços permanecem firmes Mesmo distante Eu sinto que você tá aqui por perto Sou teu escudo contra os males Que tua alma oprime Você me inspira Quando tudo só parece incerto Não te faltava força Só eu enxergo esse teu brilho Mas tua mente permanece tão aprisionada Quero o seu bem a todo custo Busque os olhos que eu tenho por você Pois sua tristeza não enxerga nada Mas se sentir que sua alma está vazia Se você sente que a dor na sua vida perdura Saiba que eu estou contigo como um amigo querido E na tua angústia sou pra ti como uma armadura Se vai te saber se eu não tá aqui Mas não existe um dia em que me esqueci Nas velhas brincadeiras e das vivas Do almoço em família Já já eu chego por aí O laço de irmandade é o nosso tesouro Tão forte como o aço vale mais que o ouro Mesmo tão longe sigo do teu lado Guardando aquele abraço E tanta história pra contar Quando eu te reencontrar GOUGHO 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 O que é isso?